Prontinho, tá aqui um bife pra cada um. Agora dá licença que eu vou lá no quarto de vocês, tá? Ah, até que enfim vai arrumar aquela bagunça, hein? Quer arrumar? Eu vou lá tirar um cochilo, tá? Dá licença. Bom descanso. Pelo menos, enfim, um almocinho, né? Com licença, Jorginho. Tá, mas ei, ei, ei. Que falta de educação foi essa agora? Com falta de educação eu pedi com licença e peguei. Sim, mas você pegou o bife maior. Sim, porque eu queria o maior. Mas eu também queria o maior. Mas você não pegou. O que? Você não deu tempo de eu pegar. Ah, é esse o seu problema? É, porque não dei tempo. Você não deu tempo. Quando eu olhei e tava dando boa noite pra lá, você já tinha pego o negócio aqui do bife aqui. Vou colocar aqui. Tá bom. É isso aí. Justo. Digno da sua parte fazer uma coisa dessa. Ei, 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 ei. Você pegou o bife maior de novo. Sim, porque agora eu dei o tempo e você não pegou. Não, mas é que não. É falta de educação fazer isso. Você não sabe como é que a gente funciona? Que falta de educação? Isto é, tinha uma falta de educação. Eu não falei com licença? Não é só falar com licença. É só quando está numa mesa que é servido numa bandeira. Ou não atravessa. Ou num recipiente que coloca os dois bifes. Colocar dois bifes, um grande e um de tamanho pífio. Que isso é pífio. Isso aqui é mediocridade. Isso aqui é um catiço, é um catoco. É uma bitolazinha. Isso aqui. O que a pessoa faz educada? Ela vai e se serve no menor. Ah, é assim. Peraí. Não entendi. Não entendeu? Eu vou mostrar aqui. Vou botar aqui. Nossa, se a ignorância não alcançou os níveis de etiqueta da minha pessoa... Olha só, botei o bife de volta. Como é que você faria? Como eu faria? Presta atenção. Siga o mestre. Que é assim que você... Siga o mestre. Eu não faço. Mas tudo bem. Então, quando eu faria? Você viu o bife? Ah, dois bifes. Um grande e um pequeno. Ah, amigo Pedrão. Pode pegar o maior para você. Muito obrigado, amigo Jorge. Não. Não, não. Não, não. 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 Você pegou o grande de novo. Mas você que me deu. Não, eu estava exemplificando a cena aqui para você. De como se deve fazer no rito de educação. De Finesse, rapaz. Você estava me mostrando o quê? O que é o... 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 E eu concordei. É o certo. Menor aí, maior aqui. Não, mas o que é o que é? Não, pera aí. Não corta não, não. Corta não, corta não. Corta não. Não sapeca e aí, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Bota os bifes para cá. Deus do céu. A gente corta... Tá bonito isso aqui, mas essa borboleta, gente. Vai. O que é que é para fazer? É assim, ó. A gente corta os dois bifes na metade, né? Aí cada um pega duas metades, que aí a coisa fica justa, né, Eric? Concordo. Vamos lá. Porque esse bifo aqui é medíocre mesmo. Parte na metade. Na metade. Depois cada um pega duas metades. Chega assim, é ruim de partir, né? A nervatura do macho. Certinho. É ruim. Tá certinho. Duas metades. Deixa eu dar uma palmeada aqui para dar um... Certo. Tá bom. E duas metades aqui. Exatamente. E agora como é que faz? Agora sim, meu amigo Pedrão. Pode se servir de suas duas metades. Eu vou querer essa metade e essa metade aqui. E essa... Não, essa aí? Sabe que é forte? Não, mas sabe que... Não, sabe que é forte. O que foi? Deixa eu te explicar o que ocorre aqui. Você pegou as duas metades do mesmo bife. Quando você pega as duas metades do mesmo bife, a mesma coisa queimada. Mas você não tinha falado dessa regra antes. Não é questão do bicho. Não é questão do bicho, cara. Não é questão do bicho, cara. Não é questão do bom senso. O que sabe que acontece? Tá inventando a regra não. É que eu tô com a faca sem conta. Mas deixa eu te explicar. Eu não tô inventando a regra não. Deixa eu te explicar. É pra você pegar... Quer saber do macaco? Pega o teu bife. Bem azeitado, bem bife, bem temperado e come. Mas come bem comido, cê tá entendendo? Porque é como um vai comer, não me interessa. Eu já bolei aqui. Vai comer também. Tomar que essa vaca te faça mal. E se for carne de touro, que o touro pegue o chifre e seja criativo. Olha, quer saber? Criativo! Se é muito mal-humorado, eu vou comer lá dentro. Vai lá, de novo. Como sempre. Fugindo da conversa, fugindo do diálogo. Me deixando falando sozinho. Ah, me tá faltando alguma coisa. O que que foi, seu Jorginho? O que que foi, seu Jorginho? Tá chateado? Tô. O que houve? Eu não queria comer esse bife. Ah, não queria? Não. Ah, então me dá. Ah, tá bom. Ah, tio. Eu tava morrendo de fome. Tá tentando dormir, tá conseguindo. Tá com fome. Não era fome. Ah, tu tá. Tadinho. Segura o sarrabelo. Sim, chefe. Seguinte, estou saindo de férias hoje. O senhor sabe o que isso significa? Significa que eu não vou entrar de férias tão cedo. Exatamente. A partir de agora, você está responsável por todo o fluxo de pessoas e cargas desse aeroporto. Tudo tem que fluir perfeitamente. Nada pode passar desapercebido. Pode deixar, chefe. Vou ficar de olho. Muito bem. As pessoas têm que circular. Você entende? Nada pode atrapalhar isso. Bom, vou às minhas férias. Boas férias, chefe. Muito obrigado. Até a volta, hein? Até a volta. Boa tarde. Os senhores poderiam retirar esta mala, pois está trabalhando o vai e vem das pessoas? Ele mandou tirar a mala. Ele mandou tirar a mala. Ele mandou tirar a mala. Os senhores estão debochando do meu pedido, mas eu estou falando sério. Ele está falando sério. Ele está falando sério. Ele está falando sério. Os senhores me respeitem, por favor, porque eu sou um segurança. E meu trabalho é, sei lá, pela segurança deste aeroporto. Eu estou mandando tirar esta mala daí agora. Ele mandou tirar agora. Ele mandou tirar agora. Ele mandou tirar agora. É a última chance. Ou vocês tiram, ou eu vou tirar esta mala. Ele está ameaçando. Ele está ameaçando. Ele está ameaçando. Ah, é? Vocês vão ficar debochando? Olha só o que eu faço com essa malinha de vocês. Olha aqui. Ele quebrou a mala toda. Ele quebrou a mala toda. Ele quebrou a mala toda. Olha o que eu faço com essas roupas que vocês têm aqui. Segura aqui. E agora, tudo isso? Pronto? Satisfeitos? Vamos ficar cantando agora? Ele rasgou todas as roupas. Ele rasgou todas as roupas. Ele rasgou todas as roupas. Ah, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu fui simpático com vocês. E vocês nada. Eu pedi educadamente. Eu ameacei. E nada. Vocês não tiraram esta mala daqui. Eu quebrei a mala. Eu rasguei as roupas. Por que, gente? Por que vocês não tiraram a mala daqui? A mala não era a nossa. A mala não era a nossa. A mala não era a nossa. Ei, se a mala não era de vocês, de quem era essa mala? Minha rapida. O senhor, chefe, cara. E você sabe o que acontece com quem destrói a mala do próprio chefe? Ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido. Eu vou matar vocês. Ele vai matar a gente. Ele vai matar a gente. Ele vai matar a gente.